Vamos ligar o Rode Radar Vamos aumentar um pouco o som aqui Se bem que vamos configurar O que é isso? Rapaz, o cara já está indo embora Vem trabalhar, já encheu Vamos colocar uma luz Ver umas luzes Só um pouquinho Já são 19 horas Beleza, mas estou ligado Lembre-se bem pessoal, vídeo de 10 minutos Porque tem uma parte aqui que demora um pouquinho também Alinhar isso aqui Antes disso, vamos ligar a parte hidráulica Ligado Temos que configurar Esse caboclo aqui Deixa eu mostrar um negócio Se não fica com essa luz vermelha Aqui no painel Se não me engano é o decol Para quem não gosta de ver luz vermelha no painel Sobe a chave aqui e clica nele Até a luz verde acender aqui Isso aqui é o sistema de Se não me engano Elétrico e piloto automático Faz parte de navegação Se não falha a memória Se eu tiver errado Vocês avisam aí Verde Desliga ela Essa aqui também É para L primeiro A luz verde vai acender Você volta ela Por C de novo A luz acende Depois volta para o meio Aí essa luz vermelha aqui Some Só aguardar ela aqui Olha lá Acendeu Aí você vem ela para C Ela vai acender também Beleza Volta ela para o meio Fechou a chavinha Aqui ó Sumiu Beleza Deixa eu ver Aeronave ligada É esse aqui não Aeronave ligada Combustível Beleza Ah vamos configurar o ILS Eu falei Cadê a memória 108.9 né 108 108.90 108.90 Vamos deixar ele desligado Porque nós não vamos usar ele agora A chavinha aqui está desligada E eu falei É 31x Né 31x Ele está desligado Vamos usar se for necessário Pessoal Sei lá Se é algum sistema A gente liga ele Isso aqui é para poder voltar para a base Né Bom O pessoal do caminhão da energia Ainda está ali Deixa eu desconectar ele Porque eu já tenho energia interna Né Está tudo ligadinho Deixa eu gerar isso aqui Beleza Zerado Aqui já está configurado Vamos colocar aqui Altímetro Piloto automático Se bem que nós não vamos usar isso Mas mesmo assim Vamos deixar ele ligado Só pedir para o pessoal desconectar aqui F8 Electropower Off Sei lá se eu saio arrastando o cara Né Chief Turn off the ground power Você veio desligar aqui Copy Ground power is now off Ok Beleza Então a aeronave tecnicamente Poderia já decolar Né Vamos ter que alinhar o nosso sistema de navegação Aqui Vamos dar um zoom aqui Para vocês verem Cadê 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 Nossa amiguinha aqui Você vai colocar em S S TS INS Operação modo ILS Seletor de modo Vamos colocar para ALN Beleza Aqui vamos colocar para LG E vamos dar uma apertadinha aqui No validar dato Beleza Agora ele está carregando Esse processo aqui Dura em torno de Oito minutos Como os vídeos São vídeos curtos De dez minutos Para ganhar tempo Eu vou travar a imagem aqui Pera aí pessoal Dá para ver aí Eu vou travar a imagem aqui Como já pode ver Já está travado E vou aumentar a velocidade Do Do vídeo Viu Se não me engano É CTRL Z Essa parte eu vou editar E vou deixar só a imagem Para vocês verem Quando eu estiver próximo De zerar ali Eu volto Acompanhe aí E vou deixar só a imagem aqui E vou deixar a imagem aqui E vou deixar a imagem aqui E aí E aí Como vocês podem ver O sistema está quase terminando de alinhar E a luzinha pré aqui Fica piscando para você Isso aqui deve zerar tudo Se não me engano, acho que tem mais um lance Se inscrever Terminando Qualquer coisa eu aumento a velocidade de novo Beleza, alinhado Vamos destravar a câmera aqui Do meu tracking Beleza E aqui vai voltar para N E aqui navegação Aonde nós estamos E essas coordenadas de onde nós estamos Vamos descer aqui Rumo e distância do Não Acho que é aqui mesmo Beleza Bom, combustível Barriguinha cheia Aeronave ligada Vamos ligar a bequilha aqui Luzinha verde bem aqui Essa chave aqui tem de estar para cima Eu vou ver os senhores Beleza Agora é só pedir a autorização do ATC Para taxiar Lembre-se bem O freio de mão está ligado É ele aqui Lembre-se bem pessoal Vídeos curtos Dez minutos Eu sempre vou cortar os vídeos Decolar e pausar rapidinho Como eu falei Vamos decolar Dar uma voltinha rapidinho E voltando pessoal Só no contato visual Sem TACAM Sem VOR Coisa rápida Senhores Para lá Vamos dar uma olhada No nosso filho lá fora Coisa linda Opa Vamos virar aqui para a esquerda Opa